Música Se a fé se torna viva, e a vida é oração, com Jesus eu cumprirei minha missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, filhos e filhas. Estamos começando mais uma semana pedindo as graças e bênçãos do céu por intermédio da bem-aventurada Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora da Abadia. E hoje, 20 de março, as nossas orações vão para o Padre Maurino. O Padre Maurino que comemora 28 anos de ministério sacerdotal. Já foi paroco na paróquia de Santana, aqui em Coromandel. E hoje se encontra em Patos de Minas. A ele o nosso abraço, o nosso carinho e as orações. Também você que nos acompanha pelas ondas sonoras da Rádio Gerais FM. E convido você neste momento a iniciarmos rezando e pedindo a intercessão de Nossa Senhora da Abadia. Nossa Senhora da Abadia, filha dileta de Deus Pai, Mãe de Jesus Cristo, nosso Salvador, eis-me aqui diante de vossa imagem para consagrar-me inteiramente a vós. Trago-vos, Senhora Mãe, minha vida com meus problemas e dificuldades, meu trabalho, meus sofrimentos, minhas alegrias, minhas lutas e minhas esperanças. Tudo que tenho e sou, coloco sob o vosso olhar e proteção. A minha família, minha casa, meus pertences. Ofereço e consagro toda a minha vida com as lutas diárias. Aguardando de vós, ó Mãe amorosa, a vossa ajuda e consolo. Peço vossa proteção para nunca abandonar a fé católica. Dai-me força para viver de verdade o amor fraterno e assumir minha responsabilidade cristão no mundo. Ó Senhora da Abadia, aceitai-me como filho e guardai-me sob o vosso manto protetor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Abadia, rogai por nós. Que a presença da Mãe Santíssima possa cobrir com o manto sagrado a tua vida, o teu trabalho, este dia que começa. Que ela seja luz, que mostre o seu Filho Jesus e lhe convide sempre mais a perseverar na fé. A você que nos acompanha, convido também iniciarmos esta semana na alegria de nosso Senhor. Estamos ainda no tempo quaresmal, que é propício para também intensificarmos mais as nossas orações. Quero, então, neste momento, convidá-lo durante este dia que você possa realmente colocar em prática os ensinamentos do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Nossa Senhora da Abadia possa, com o manto sagrado, interceder a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Fique na paz do Senhor e até amanhã.